Tira essa dúvida do meu olhar Me siga por favor do meu que não me esquecer Nossa grande amor ainda não morrer Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me siga por favor do meu que não me esquecer Nossa grande amor ainda não morrer Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar 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 Eu pensei que o sonho nunca fosse acontecer De repente ver De repente ver que em minha frente é você Jogando as estrelas As estrelas dos seus olhos Na esquina dos meus sonhos Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Ai coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Ai coração, a paixão me pegou de jeito Ai coração, é o amor morando no meu peito Ai coração, a paixão me pegou de jeito Ai coração, é o amor morando no meu peito De viagem e pensamento sempre em sua direção Sou levado por seu beijo, pela força em seu olhar Sou estrago no desejo, no prazer de te amar Eu sou frágil feito perigo, sou tão fácil de quebrar Se pisarem meus pedaços você pode se cortar Tenho a força de um time, o poder de um furacão Mas sou frágil e embeço, por ver só em suas mãos Você já descobriu meu segredo, 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 segredo Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo Meu medo Você já conhece todos meus passos Eu sou frágil feito perigo, sou tão fácil de quebrar Se pisarem meus pedaços, se pisarem meus pedaços Perder o seu amor é meu medo Meu medo Você já conhece todos meus passos Você já descobriu meu segredo, segredo, segredo Se pisarem meu segredo, segredo, segredo Perder o seu amor é meu medo Meu medo Você já conhece todos meus passos Teus passos A CIDADE NO BRASIL 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 Meu coração só faz loucuras Se é por amor faz tudo errado Quando está bem ele procura Mexer nas coisas do passado Meu coração é um menino Desprotegido tão carente Gosta de quem não gosta dele E de quem nunca está presente Vou acordar de manhã cedo Me vestir de outra maneira Militar dos meus segredos Dos meus sonhos, dos meus medos Desse amor de brincadeira Meu coração sem juízo Às vezes me engana Fica perdido, se entrega e ama Sem conhecer os perigos de amar Quero fugir dessas loucas paixões Que me arrastam Desses amores que vem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que vem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Meu coração é um menino Desprotegido tão carente Gosta de quem não gosta dele E de quem nunca está presente Vou acordar de manhã cedo E me vestir de outra maneira Vou me livrar dos meus segredos Dos meus sonhos, dos meus medos Desse amor de brincadeira Meu coração sem juízo Às vezes me engana Fica perdido, se entrega e ama Sem conhecer os perigos de amar Quero fugir dessas loucas paixões Quero fugir dessas loucas paixões Que me arrastam Desses amores que vem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Meu coração sem juízo Às vezes me engana Fica perdido, se entrega e ama Fica perdido, se entrega e ama Sem conhecer os perigos de amar Quero fugir dessas loucas paixões Que me arrastam Desses amores que vem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que vem e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Melhor não dizer nada enquanto pensa No que vai fazer da vida Pode ser que você pegue Um caminho sem saída E não tenha outro jeito A não ser voltar pra mim E lá fora a chuva vai molhar seu rosto Desmanchar os seus cabelos Madrugada, metro, frio Vai ser outro pesadelo Quando você se olhar E se encontrar sem mim Se a gente fica longe Um do outro Vai me dar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense Se dá um tempo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se esse amor doer em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Da minha vida Se a gente fica longe Um do outro Vai me dar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense Se dá um tempo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se esse amor doer em mim A metade é sua Eu e você Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Na minha vida Eu e você Eu e você Por aí Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair de mim Sem procurar palavras pra dizer As que o verbo de uma vez Passa mal e vai embora Eu sei que você tenta esconder Que outro alguém em sua vida Faz presença nessa hora Você disfarça e pensa que me engana Já não sei que nossa cama Está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer como momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz Que é tão gostoso assim Que supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Você disfarça e pensa que me engana Já notei que nossa cama Está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer como momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz Que é tão gostoso assim Que supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Faço da noite Criança da estrela Esperança abajura Tudo de pluma Tudo de pluma seu peito Que é como leito pra te ver Eu vou falar Os fulplores do infinito Que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manha Pra ele te cantar Quando te toca o arrepio Vejo que ele não parece de novo voar Voando seus braços e a venta Sua mãe se desperta Da erogia mar Água nascente da serra Se lavam as pedras Imóveis no chão Correm de matos e campos E achos e rios Regados e ribeirão Lave esse peito meu Pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Faço da noite Criança da estrela Esperança de abajurdo no ar De plumas meu peito Que é como leito pra te ver Eu vou falar Busco flores do infinito Que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manha Pra eu te cantar Quando te toca o arrepio Meu beijo e eu miro Parece que vou cultuar Voando seus braços Me aperta Sua voz me desperta Pra eu te amar Água nascente da serra Se lavam as pedras Imóveis no chão Correm de matos e campos E achos e rios Regados e ribeirão Lave esse peito meu Pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Água nascente das serras Que lavam as pedras Que lavam as pedras Imóveis no chão Correm de matos e campos E achos e rios Regados e ribeirão Lave esse peito meu Pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Na noite passada Você me deu tudo Que tinha direito Me derrubou de jeito Cruel sem defeito Pra nunca esquecer Sentir-me perdido No mar de carícias Abraços e beijos Unimos dois corpos Matamos desejos Sem pensar que fosse Nossa última vez E hoje foi surpreendido Com o seu adeus Você deu as costas Para os sonhos meus Estou só lembrança Da noite passada Na fronha Ficaram as marcas Do barro que usava Espeito um bilhete Que me revelava Desculpe, querido Foi a última vez E hoje fui surpreendido Com o seu adeus Você deu as costas Para os sonhos meus Estou só lembrança Da noite passada Na fronha Ficaram as marcas Do barro que usava Espeito um bilhete Que me revelava Desculpe, querido Foi a última vez Foi a última vez Não é preciso se esconder Quando o sentimento Quando o sentimento brota Você não tem direito De não dar vazão Quando o amor Abrir as portas Quem sabe a verdade Quem sabe a verdade Que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder Se esconder de mim Se o amor é livre Se o amor é livre Se o amor é livre Pode vir Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Quem é que te garante Quem é que te garante Que não sou como você No momento mais bonito Quem é que te garante Que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem sabe a verdade Quem sabe a verdade Que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Para mim não tem distância Não tem hora Quando o amor Se faz chegar Para que se esconder Se o amor é livre Pode vir E que à vontade Eu estou aqui Para que se esconder Se o amor é livre Pode vir E que à vontade Eu estou aqui Para que se esconder Se o amor é livre Pode vir Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar Em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido Com ressentimentos Em um ciclo vicioso De briga, desfechos E revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti a esse filme Que sempre termina Com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos ano e fogo Em base combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai quase tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso Sentimento fica Em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Mas te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Em base combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai quase tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso Sentimento fica Em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto E não te saco E não te saco E tudo bagunça E acalma Deixando o indeciso Sentimento fica Em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora O som da viola bateu No meu peito Doeu Meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo Que vem no segundo A sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente Vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente Vai longe buscar Tem versos que fala e canta O mal se espanta E a gente é feliz No mundo das rimas e trovas Eu sempre dei provas Das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei Em falso no chão Cantando e interpreto a poesia Levando alegria Onde há solidão Cantando e interpreto a poesia Levando alegria Onde há solidão O destino é o meu calendário O meu dicionário É a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos Meus versos são feitos Pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Sem nunca cansar Quando eu estiver longe de ti Ouça esta canção Querida Que eu cantarei Só pra você É um pedacinho De minha vida No rádio está tocando Esta melodia Que a ti Que a ti eu ofereço De coração Se eu estiver distante Recordarás Daqueles doces momentos Terá saudade Muita solidão Pedaço de minha vida Pedaço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre teu amor Querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerás Porque minha voz Pra sempre ouvirás No rádio No rádio está tocando Esta melodia Que a ti eu ofereço De coração Se eu estiver distante Recordarás Daqueles doces momentos Terá saudade Muita solidão Pedaço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre teu amor Querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerás Porque minha voz Faz sempre ouvirás Quando te esquecerás Saí tocando a boiada, no sertão de ouro fino Parei na cruz da estrada, daquele pobre menino Que um dia o boi matou, quando abri a porteira Esse fato aconteceu, naquela terra mineira Eu repiquei o berrante, em homenagem ao menino Que ali há muito tempo, cumpriu o triste destino Aquele anjo inocente, que morreu na flor da vida Deixando o triste sozinha, a mãezinha tão querida Passei naquela porteira, que ainda está fechada Presa num velho morão, bem no meio da estrada A história é conhecida, daquele boi assassino Retirou covardemente, a vida deste menino Isso já faz muito tempo, bem ainda comentado Este caso doloroso, que abalou todo o estado Perdeu-se uma criança, dessa tão triste maneira Ninguém até hoje esquece, o menino da porteira Quero dizer-te querida Sempre foi teu, este meu coração Triste tem sido a vida Já não suporto esta louca paixão Não quero mais ter desgosto Quero convívio na tua bondade Quando não vejo teu rosto Tudo pra mim é tristeza e saudade Quando não vejo teu rosto Tudo pra mim é tristeza e saudade Viver assim, amando a ilusão É ter enfim, o amor no coração Quero teu amor com ansiedade Não suporto mais a solidão Tchau, 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 tchau Estou curtindo esta saudade Esta canção Quero dizer-te querida Sempre foi teu, este meu coração Triste tem sido a vida Triste tem sido a vida Já não suporto esta louca paixão Não quero mais ter desgosto Quero convívio na tua bondade Quando não vejo teu rosto Tudo pra mim é tristeza e saudade Quando não vejo teu rosto Tudo pra mim é tristeza e saudade Viver assim, amando a ilusão É ter enfim, o amor no coração Quero teu amor com ansiedade Não suporto mais a solidão Já não Vou curtindo esta saudade Esta canção O amor no coração É minha causa Legenda Adriana Zanotto